Olá, estamos aqui com mais uma TV Abrasca, um programa realizado pelo núcleo de comunicação da Associação Brasileira das Companhias Abertas, diretamente dos estúdios da B3, a nossa parceira nesse projeto. Hoje nós falaremos sobre a nova Abrasca. Afinal, o que é a nova Abrasca? O que ela está apresentando? Para falar um pouco disso, nós trouxemos como convidado Ricardo Garcia, ele que é o novo gerente de operações da Abrasca. A Abrasca queria recepcionar com muita satisfação o novo gerente de operações, o Ricardo Garcia. O Ricardo teve enorme experiência no mercado de capitais, esteve no setor bancário, esteve na parte de construção civil, esteve na parte de metalurgia pesada, portanto, tem uma visão muito ampla das necessidades das companhias abertas em relação ao mercado de capitais e ao financiamento dos seus projetos de investimento. E é essa inteligência e essa tecnologia nova que a gente está absorvendo no nosso quadro aqui na Abrasca para impulsionar, principalmente, demandas e projetos ligados às áreas de relações com investidores e à condição de companhia aberta que as emissoras brasileiras hoje detêm. Obrigado, Ricardo, e boa sorte no seu novo desafio. Olá, Ricardo, obrigado pela sua presença. Para mim é um prazer. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso e vamos conversar sobre a nova Abrasca. Afinal de contas, como é que a gente pode definir esse novo perfil da associação? Bem, a associação já existe há bastante tempo e, dadas as mudanças que o mercado de capitais passou nos últimos anos, nós também tivemos que nos adaptar a essas mudanças. Então, a ideia de nós termos a nova Abrasca, que estamos chamando, esse projeto que surgiu a partir do ano passado, é justamente nós modernizarmos a nossa estrutura, trazendo mais pessoas para interagirem junto das nossas comissões que nós temos. Estamos com outras comissões sendo montadas, com assuntos que sempre são de interesse das associadas. E, nesse sentido, nós percebemos também que, no decorrer dos anos, o número de companhias, através de processos de consolidação de setores, etc., acabaram diminuindo muito o número de pessoas que contribuíam das nossas associadas conosco. Então, houve esse movimento, onde nós realmente precisamos iniciar essa reestruturação, através de uma profissionalização dos quadros da associação, para que nós possamos atender todas as demandas que cada vez são mais crescentes, com o menor número de companhias que passaram por esse processo de consolidação. Uma das tarefas que você vai ter, aliás, já está tendo, porque você já está a pleno vapor, é a questão da integração das comissões permanentes. Então, só para a gente repassar, hoje a Brasca tem cinco comissões permanentes, certo? Sim. Nós temos a COMEC, que é a Comissão de Mercado de Capitais. Exato. Temos a COJUR, a Comissão Jurídica. Sim. Nós temos a CANC, que é a Comissão de Auditoria e Normas Contábeis. E temos as duas caçulinhas, a SINC, que é a Comissão de Inovação Corporativa. Exato. E a CRIG, a Comissão de Relações Governamentais. Exatamente. Relações Institucionais e Governamentais. Como é que está, neste primeiro momento, a sua atuação junto a essas comissões? Bem, isso também é uma coisa bastante interessante para falar sobre como a Nova Brasca também inovou no sentido da interação com as comissões. As comissões são formadas por membros de todos os associados da Abrasca e seus representantes. Então, antes da Nova Brasca, as reuniões dessas comissões eram apenas presenciais. Com o advento da Nova Brasca, nós estamos também fazendo estas reuniões através de vídeo para que possibilite os associados de outras partes do país também interagirem e contribuírem para os assuntos que são discutidos nessas comissões. Então, isso também é um ponto importante para nós destacarmos no sentido da Nova Brasca. A sensação que eu tenho é que a adesão tem sido bastante boa. Sim, com certeza. É significativa. Significativa. E tem, inclusive, com o advento dessas novas transmissões ao vivo para a participação nas comissões, a participação também tem sido mais efetiva por um maior número de representantes das associadas. Então, é evidente que quanto mais interação nós tivermos junto ao maior número de associadas, nós vamos conseguir atingir mais facilmente o nosso objetivo, que é justamente facilitar e agregar valor para as nossas empresas que estão dentro da associação. Agora, respondendo a sua pergunta, Nelson, a interação que existe entre essas comissões, elas têm assuntos que são correlatos e alguns deles que têm algumas interseções também. Então, é necessário, e isso aí está centralizado na figura do gerente de operações, fazer esse intercâmbio entre os assuntos que são correlatos ou que têm algum tipo de interseção entre as comissões e estabelecer o plano que pode ser feito, não só no âmbito de cada uma delas, da cojura ou do mercado de capitais, ou de inovação, ou de normas contábeis, a fim de que nós tenhamos com o conjunto de todas as comissões, de todas as pessoas com diferentes capacidades, com diferentes especialidades, poder enriquecer ainda mais a nossa atuação como associação, englobando e juntando todas essas demandas e essas especialidades que estão espalhadas e divididas entre as comissões da Brasca. Então, na gerência de operações, uma das nossas funções é justamente você fazer essa aglutinação de assuntos e de coisas que podem tangir um ou outro assunto que é mais profundamente debatido em cada uma dessas comissões. E vai consolidando os assuntos na medida em que vão surgindo oportunidades e especialistas das várias áreas dentro das próprias companhias abertas, não é isso? Não, com certeza. E até levando em conta essa interação, a gente pode ver como exemplo, junto da SINC, que estamos desenvolvendo um projeto muito interessante, que é o EnetBot, que vai, evidentemente, na nossa intenção, é facilitar a vida das companhias associadas no atendimento às demandas regulatórias da CVM e da Bovespa. E isso aí é um assunto que está diretamente ligado à tecnologia, então ele ficaria no âmbito da SINC, mas ao mesmo tempo, todas essas exigências, elas estão ligadas a itens regulatórios e ao mercado de capitais. Então, você vê que existe, nesse exemplo do projeto do EnetBot, já existe uma interseção entre a COJUR, a COMEC e a SINC. Então, se nós tivermos condição de coordenar esses trabalhos, juntando e adicionando todas as demandas que cada uma dessas comissões podem trazer, é evidente que a gente vai conseguir chegar a um nível de excelência nesse projeto maior do que se discutido isoladamente. Perfeito. O start já foi dado. Com certeza. Agora nós vamos fechar o primeiro bloco e no bloco subsequente nós vamos falar sobre relações com investidores, que é uma área na qual o Ricardo é altamente especializado. Aguardo que nós voltamos já já.